E novos tempos aí para o comércio da região. Tem muita gente que usa a internet para escolher e comprar o produto. Mas antes de fechar o negócio, conhece o item de perto, em uma loja física. O oposto também tem acontecido. Na hora de comprar, Carolina tem o costume de ir de loja em loja para experimentar e comparar preços. Mas quando decide o que quer, o produto é adquirido com apenas um clique. Ela é uma típica showroomer, nome dado pelos especialistas para quem tem o costume de comprar pela internet. Fui na loja, experimentei, mas a compra foi online. 100% online, porque me dá mais garantia. Tem muitas possibilidades, os preços na maioria das vezes são imbatíveis, o desconto. Mas além da Carolina, uma pesquisa do SPC mostra que 63% dos consumidores têm o hábito de visitar as lojas físicas antes de realizar as compras virtuais. Apesar disso, não são apenas as lojas online que saem ganhando. Um estudo feito por uma empresa americana de tecnologia mostra que cerca de 80% dos consumidores fazem o caminho inverso. Ou seja, primeiro pesquisam na internet para depois comprar pessoalmente. É o que acontece com a Carol. Ela tem um blog de moda e dá aquela mãozinha para o cliente que prefere analisar as peças na internet e comprar na vida real. Às vezes eu estou trabalhando, dá um minutinho de folga, você pega o celular, você anda no computador, pesquisa o que você quer em alguma loja. Hoje tem as redes sociais que facilitam muito isso, né? A gente pesquisa, acha, às vezes pergunta pelo WhatsApp, tem minha numeração, tem tal cor, tem, vem na loja direcionada, não perde tempo. E esses novos comportamentos de consumo são bastante positivos, até mesmo para a criação de novos ramos de atuação. Hoje você vê, por exemplo, no setor gastronomia, você tem diversas empresas que estão abrindo na forma de delivery. Em contrapartida, quando a gente fala de pagamento, já existem novas empresas na modalidade de cobrança. Então, esse cenário não é só da loja física e da loja virtual, ele abre diversas arestas de novas oportunidades.